Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, hoje no dia 4 de setembro do ano 2021. Pelo calendário judaico, hoje é dia 27 do mês Gelur, do ano 5781. Estamos aí na nossa contagem regressiva para o povo do sol da segunda-feira, dia 6 de setembro e que nós entraremos no primeiro dia de Tichirei, que é o ano 5782, a contar da criação Baruch Hashem, que nós estamos aí na contagem regressiva e vamos aí poder, de fato, estarmos aí exaltando o bom nome do eterno por um ano, mais um ano que está se completando em nossas vidas e podemos aí estarmos nos preparando para Rosh Hashanah, 5782, ao povo do sol, do dia 6 de setembro, segunda-feira próxima, onde nós estaremos aí com novas perspectivas, nova visão e renovação de tudo aquilo que vem da parte de Rosh Hashem para o ano 5782. Louvamos a Rosh Hashem, que nos dá a graça realmente de podermos visualizarmos todas estas coisas e podemos ver aí que temos um ano promissor pela frente e, como diz o nosso Rebbe, esta é a geração ou a última geração sem Mashiach, que esta é a geração que Mashiach se revelará, que Mashiach se revele em nosso tempo, em nossos dias, para agora mesmo. Amém. Vê amém. Ok? Então, hoje nós estamos com 363 dias do ano 5781 e a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o tzadik da nossa geração, o tzadik da nossa geração, essa gota de sabedoria nos diz assim, fim da primavera do ano 1991, viva agora com a nova era, estude sobre ela, fale sobre ela, observe atentamente cada detalhe de nosso mundo atual e imagine como ele será nessa época, esteja lá agora, não apenas para apressar sua chegada, mas para estar preparado para receber o que ela tem de bom. ou seja, já na primavera do ano 1991, o Rebbe Menachem Mendel, a liderança da nossa geração, o tzadik da nossa geração, ele já estava chamando a atenção para aqueles que estavam ali junto com ele naquele tempo, 1991, para realmente observar as coisas, para que realmente o momento da revelação do justo e verdadeiro Mashiach acontecer, as pessoas possam estar aí realmente preparadas. Então, o preparar-se realmente para os dias de Mashiach é algo que o Rebbe, ele vinha já exortando durante o seu período de liderança do Rabade para o mundo inteiro. E de acordo com isso, então, ele fala claramente, né? Estude, fale, observe, imagine, esteja nesse tempo futuro agora mesmo, né? Não apenas para apressar a sua chegada, mas para estar preparado para receber o que ela tem de bom, ou seja, os dias de Mashiach, a revelação do justo Mashiach. Então, amados, se desde a década de 90 o nosso Rebbe já estava afirmando, né? Ou confirmando o preparar-se para a revelação de Mashiach, né? Os dias de Mashiach, imaginemos o quanto hoje nós precisamos de fato estarmos nos preparando para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, né? Nós estamos aí no limiar do ano 5.782, né? Segunda-feira, né? Hoje é dia 4, ao pôr do sol do dia 6, daqui dois dias, nós estaremos aí adentrando no ano novo para o Shachaná 5.782. E dentro desse aspecto aí, né? Se faz necessária a nossa preparação para podermos entrar no novo ano e principalmente com a visão que Mashiach, ele se revelará a qualquer momento mesmo. E nós precisamos estar aí, de fato, preparados para isso daí. Então, por isso disse o Rebbe, né? Estude a Torá, estude as sete leis universais, esteja numa conexão com Deus, esteja numa conexão com os mandamentos de Hashem, né? Então, dentro desse contexto todo, né? A texuva, o retorno a Deus para o verdadeiro arrependimento, as nossas tefilotes, as preces diárias, o estudo da Torá, as sete leis universais, a prática, né? Real da nossa sedacá, atos de bondade, de caridade, atos em que estejamos aí, né? Fazendo realmente a sedacá, donativos, né? E dizemos, trazendo realmente para a Seara, para nós estarmos aí divulgando cada vez mais a Torá e esses momentos decisivos que nós estamos aí vivenciando, né? Em especial, não podemos esquecer que este ano nós temos aí a entrada de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, 5.782, exatamente ao pôr do sol do dia 6 de setembro, segunda-feira, e vamos até quarta-feira ao pôr do sol, né? Dentro desse escopo de Rosh Hashanah. O primeiro dia, sexta para terça-feira, pôr do sol da segunda até o pôr do sol da terça, ou seja, do dia 6 para o dia 7 de setembro, e no pôr do sol do dia 7 de setembro até o pôr do sol da quarta-feira, dia 8 de setembro, é o período que nós estaremos, né? Vivenciando o Rosh Hashanah. Em específico, né? Para nós, brasileiros, é uma data em que realmente nos chama a atenção, justamente devido o dia da independência e também, né, daquilo que está acontecendo no nosso país, né? Onde teremos aí uma grande movimentação no Brasil inteiro, realmente das pessoas que estão lutando por liberdade, contra a opressão, contra realmente o poder que quer escravizar as pessoas, para que elas não tenham a consciência de Deus e nem consciência de família. Um sistema globalista do establishment, que está aí conectado com o socialismo, o comunismo, e quer realmente romper toda e qualquer liberdade das pessoas. Então é um momento muito crítico, tanto para nós nessa transição para o ano 5.782, como também para a história do nosso povo brasileiro. Então é um momento realmente de muita oração, é um momento de realmente nós estarmos aí buscando a presença de Hashem, para que ele tenha misericórdia da nossa nação e não deixe o mal prosperar, não deixe os perversos prosperarem com os seus sistemas nefastos e que nós possamos ter a liberdade de podermos cada vez mais trabalharmos na seara de Hashem, na seara do eterno, o único Deus, o único Salvador, que está acima de tudo e de todos, né? E dessa forma nós podemos ter aí no nosso dia a dia a liberdade de trazer o conhecimento dessa realidade e dessa verdade. Então por isso, né, amados, as duas coisas que realmente é um obstáculo para que o mal venha a progredir é exatamente a consciência de Deus e consciência de família. Então nesse sentido aí, se o sistema conseguir mover das mentes e dos corações das pessoas essas duas grandes, esses dois grandes valores, vamos assim dizer, ou seja, Deus acima de tudo e de todos e família acima de tudo e de todos, né? Nesta unidade, Deus e família. Se o sistema, ele conseguir mover, remover dos pensamentos e sentimentos das pessoas, então o sistema é bruto, é de escravidão e não resta dúvidas que o sistema dos perversos é diminuir a população global, né? Então a visão globalista do establishment e desse sistema perverso é diminuir a população do mundo, pois eles alegam que o mundo está super habitado, né? Então, amados, nós precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que vem pela frente para que nós não façamos péssimas escolhas e depois não tem como corrigir, né? Então, por isso, todo e qualquer sistema que quer, de fato, derrubar da consciência humana a consciência de Deus e família é um sistema perverso e é totalmente contrário à vontade divina. Pode até ter, entre aspas, pode ter até monoteísta que estejam do outro lado, defendendo a esquerda, os globalistas, esse sistema perverso deles, etc. Pode até ter, mas isso não significa que eles estão em comunhão com Deus. Como diz o velho ditado, né? Muitos podem dizer aí que creem em Deus, mas não podemos esquecer que até papagaio fala, né? Até papagaio fala. E é por isso que a Torá traz para nós o quê? A vida. A vida da pessoa é o que fala no que ela, de fato, crê. É a vida dela, o seu dia a dia, né? Os frutos dos seus lábios, os frutos das suas ações, é que testificam realmente no que ele acredita. Que nós possamos manter a nossa consciência firme, Deus e família. E dessa forma, alicerçados na palavra, os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá, e seguirmos em frente na nossa jornada monoteísta, ok? Então, amados, vamos, né, nesses dias aí, vamos estar, né, elevando ao Todo-Poderoso as nossas preces, pois o nosso país está atravessando um momento muito crítico, muito perigoso. E nós estamos aí, justamente, no nosso Orochachaná, caindo exatamente, e acredito por uma providência divina, exatamente nesse ano, caindo no dia 6 para o dia 7 de setembro, onde temos aí no Brasil inteiro, né, manifestações em prol, realmente, da consciência de Deus e consciência de família e, no caso específico, a consciência sobre pátria, né? Então, que as nossas preces, o nosso temor ao céu sejam cada vez mais fortes, possamos realmente, nessas 48 horas que temos pela frente aí, que nós possamos realmente levar ao nosso Deus, as nossas preces, o nosso clamor e rogando a ele misericórdia pela nossa nação, porque os perversos querem tomar conta deste país. Este país, amados, é esse, vamos dizer assim, O Brasil é o país salva nações. O nosso país é, realmente, no linguajar aí secular, o nosso país é a galinha dos ovos de ouro para todas as nações. Por isso que todos estão com olho gordo em cima do nosso país. Todo o nosso sistema geopolítico é matéria de cobiça das nações, principalmente das nações que são ditatoriais, que são, realmente, a presidência ou a liderança desses países são lideranças, realmente, socialistas, comunistas. Então, é muito perigoso. O nosso país é cobiçado por todas as nações. Não existe, no planeta, nenhum país comparado ao nosso Brasil. Então, o Brasil, ele é, no modo figurado de dizer, o Brasil é, em todos os níveis, para as nações e para a humanidade, o nosso país é a galinha dos ovos de ouro, na sua biodiversidade, na agricultura, no agronegócio, certo? Os lençóis freáticos do nosso país, certo? Ele, nós temos um lençol freático de água potável, que dá para sustentar o mundo inteiro por décadas e décadas. A biodiversidade que se encontra na floresta amazônica é algo surpreendente. É algo surpreendente. Então, o nosso país é um país que é cobiçado por todos. E nós precisamos, realmente, clamar muito pelo nosso país, certo? A nação de Israel é algo impar sem igual, pois ali está, realmente, a presença divina de forma singular e especial. E ali está, realmente, todo o projeto de Deus e toda a profecia bíblica. Para as nações, nós temos aí a questão das nações. E nós, Benenor, estamos entre as nações. E nós temos a nossa tarefa, nós temos a nossa batalha entre as nações. Com orientação rabínica, com orientação da Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Com conhecimento das profecias bíblicas, tanto da Torá, como dos profetas, dos salmos, dos cânticos dos cânticos, etc. Nós temos as profecias que falam a respeito daquilo que é pertinente às nações não judaicas. E os Benenor têm esse compromisso com orientação rabínica, baseado na Torá. Nós temos um compromisso com as nações. Então, de fato, é algo ímpar. Israel, com referência às nações. E as nações em si, elas têm a sua história, alicerçados na Torá, ombro a ombro com o povo judeu. E nós estamos nessa batalha. Então, o nosso país é um país que é, de fato, ele é um país que é cobiçado por todas as nações. E principalmente as nações que são autoritárias, que são ditatoriais. querem dominar o nosso país de todas as formas, para poder, na visão deles, dominar o mundo, dominar o nosso continente americano. E o sistema socialista comunista, que infelizmente muitos políticos, partidos e ignorantes que dizem que acreditam em Deus, mas são verdadeiros ignorantes, estão aí defendendo um sistema perverso, totalmente antibíblico e totalmente contra Deus. E nós não podemos compactuar com tal sistema e com tais pessoas que defendem realmente essas perversidades. A nossa luta é uma luta real. Nós estamos numa guerra. Não pense você que as coisas são à base de sombra e água fresca. Se o povo de Israel não vive debaixo de sombra e água fresca, o nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, por que que nós viveríamos? O povo de Israel vive em constante vigilância. E nós precisamos estar nessa vigilância. Por isso, os benenor, os não-judeus, que estão aí com a fé monoteísta, alicerçado de forma judaica, com orientação rabínica, nós não podemos vacilar na nossa vigilância. Não podemos, em hipótese nenhuma. Então, por isso, o momento é, sim, um momento muito crítico. E está caindo exatamente na passagem do ano novo judaico. Essa data 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. E é uma data do nosso Orochachaná, 5.782. Não é à toa que está caindo neste tempo. Não é à toa que está caindo nesta data. Tem algo de divino nisso. Tem algo realmente Deus mostrando para o nosso povo, realmente o nosso povo brasileiro. Deus está mostrando realmente que precisa ter uma guinada diferente para o nosso país. Acredito que nós estamos hoje, no Brasil, eu acredito que nós hoje estamos com o maior movimento benenor do mundo. Eu acredito que os benenor, no Brasil, está sendo a maior realidade para as nações. Então, amados, vamos realmente buscar a presença divina, vamos levantar, de fato, as nossas preces, o nosso clamor a Deus, pedindo misericórdia para o nosso país e para o nosso povo. Orochachaná, 5.782, que seja um marco para o nosso Brasil, realmente para a libertação de todo o sistema nefasto, obscuro, obscuro, perverso, cruel, que quer, de todas as formas, anular na consciência das pessoas, a consciência divina, a consciência de Deus e a consciência de família. É inadmissível alguém que diz que crê no único Deus e o único Salvador, o único Criador, segundo a Toral, cinco primeiros livros da Bíblia, e que defende uma esquerda perversa dessa. É inadmissível. É só de boca para fora que diz que crê em Deus. Na realidade, em espírito e em verdade, não está fundamentado na verdade. Então, por isso, amados, a batalha é real. E nós precisamos, sim. É um momento festivo. Baruchachem. Momento festivo. Mas não significa que nós não vamos colocar as nossas armas no chão. Que vamos abandonar as nossas armas. Ou seja, não significa que não vamos deixar de vigiar e, de fato, elevar ao soberano, ao Todo-Poderoso, as nossas preces. Não somente para o nosso povo brasileiro, mas para o mundo. Porque os perversos querem o domínio do mundo. Então, nós temos, de fato, uma grande batalha pela frente. Mas nós temos a certeza da vitória. Por quê? Porque nós sabemos do lado de quem nós estamos. Nós sabemos, sim, de fato, quem é que rege todas as coisas. Nós só precisamos alimentar, de fato, essa nossa emuná, a nossa confiança em Deus, com a nossa texuvá diária, e fazendo com que, de fato, nós possamos estar aí fazendo a vontade do eterno e trazendo luz para este mundo, trazendo a presença divina para este mundo mais forte, mais presente, mais real. Para que os principados e potestades, que realmente os mensageiros do mal, caiam por terra. Somente com a revelação da verdadeira luz é que as trevas caem por terra. E quando a luz real, verdadeira, autêntica de Deus é revelada através das nossas vidas, até a escuridão, ela se converte em luz e perde a sua negatividade e a sua perversidade. Então, amados, vamos nos preparar para este momento majestoso. A data, ela é realmente Deus, só Deus é que sabe porquê para nós, principalmente, o povo brasileiro, só Deus sabe o porquê que este ano está caindo exatamente nessa data, 7 de setembro. Só que, um dia antes, ao pôr do sol, no dia 6, nós temos o nosso Rosh Hashanah, o nosso ano novo judaico. Ou seja, a partir do pôr do sol de segunda-feira, quando entramos no ano novo judaico, 5.782, nós estaremos ferindo a escuridão, nós estaremos rasgando ao meio as trevas e a luz, a luz de Hashem, através das nossas vidas, estarão raiando no nosso país, nos seus quatro cantos, para todo o Brasil. Então, é muito importante nós estarmos nessa conexão, conexão com Deus, conexão com a Torá, conexão com o nosso Rosh Hashanah, 5.782, para que, através das nossas vidas, a luz divina possa estar em todos os nossos estados, em todo o nosso país, nem que seja uma única pessoa que esteja sozinha na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar fora do Brasil, que graças a Hashem temos várias pessoas realmente nesta mesma unidade de fé em Portugal, Espanha, Japão, no Chile, nós temos várias localidades, vários países de pessoas que estão e estarão em conexão conosco neste ano novo 5.782. nós estaremos rasgando as trevas, dividindo as trevas em várias partes, para que a luz possa brilhar cada vez mais forte, mais presente, para que a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach aconteça neste tempo, para agora mesmo, amém, reamém. Então, por isso, amados, não temos razão para termos medo das trevas e daqueles que estão ao serviço da escuridão. Nós temos aquele que é o soberano sobre todas as coisas e é a ele que está a nossa esperança, a nossa confiança, é a ele que nós elevamos as nossas preces e de fato os adversários de Deus caem por terra. Então, seja forte, seja luz, seja de fato um instrumento glorioso nas mãos de Deus para esta última hora. Nós estamos no limiar da revelação de Mashiach para a redenção final e para o Alam Rabah, o mundo vindouro, conhecido de forma popular como vida eterna. Então, o momento é o momento em que de fato está para se separar as ovelhas dos bodes, no modo de dizer, é o momento em que realmente está se separando, realmente a luz da escuridão. Então, a escuridão está muito brava. Aqueles que estão a serviço das trevas estão em altíssima tensão. Mas nós estamos em altíssima tensão ao quadrado, ao cubo, estamos em altíssima luz desta tensão, porque nós estamos conectados com Deus, o único criador, o único Deus, o único salvador, o único que pode ser chamado e só ele pode ser chamado de o todo poderoso. Então, por isso, vamos em frente e que nós possamos realmente sermos participantes dessa vitória gloriosa que Deus já anunciou antes que aconteça, para que nós não venhamos andar na escuridão das dúvidas, na escuridão do caminho, na escuridão por falta de conhecimento, mas ele já nos revela antecipadamente para que nós possamos em todos os níveis da nossa vida andarmos na luz. Vamos em frente? Hoje nós estamos no sétimo dia da semana e nós estamos aí então com a nossa sétima leitura, mas mafitir, a leitura final da nossa paraxá semanal Nitzavim, parados, prostrados, né, diante daquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não tem princípio e nem fim, aquele que é o grande eu sou, ele é antes de qualquer coisa, ele é o mesmo depois que as coisas sucederam, apareceram, surgiram e ele permanecerá o mesmo depois de todas as coisas acontecerem segundo as profecias. Nós estamos servindo aquele que é a fonte, a essência para todas as coisas, ele não precisa de nada para ser o que é, ele não precisa de nenhuma fonte para existir, porque ele é o princípio de tudo e de todas as coisas, então, ele é autossuficiente, chamado de o grande eu sou, e é ele que está toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, de que fato a sua palavra se cumprirá e os que assim depositam essa confiança participarão da redenção final, da ressurreição nas suas etapas estabelecidas, segundo o que dizem os nossos mestres, mas no final temos aí o Alain Rabah, o mundo vindouro, a vida eterna com Deus. Então, amados, se você antecipadamente já tem a garantia da vitória, a garantia de que realmente você se permanecer sob o comando deste Deus, ele te garante já antecipadamente a bênção, a vitória e a vida eterna, então, você vai ter medo do que? vamos ter medo de quem? Por isso, seja forte, seja luz, seja confiante nas promessas divinas. A nossa Alia de hoje, a nossa leitura de hoje, está no capítulo trinta, verso quinze ao verso vinte, é a sétima Alia, e na sequência, né, nós vamos estar aí, aliás, é a nossa sétima leitura, mais mafitir, do verso quinze até o verso vinte do capítulo trinta, né, a palavra que assim nos fala, que tem como título livre arbítrio, né, livre arbítrio, né, xalão, xalão, Saulo Rodrigues e Dina Silva, Luiz Ribeiro, a Luciana Rodrigues, a Malu, do Distrito Federal, a Malu, da, de Palmas, Tocantins, Maria Luísa, de Palmas, Tocantins, a Maria de Brasília, Maria Barros, de Brasília, quem mais que está por aí, né, dá um xalão aí se eu pulei alguém aí, né, e nós estamos aí também com a presença da nossa Edna Marmol, hoje pelo calendário gregoriano, ela está fazendo aniversário, parabéns, Mazaltov, Edna, né, então, a minha querida Edna está fazendo hoje, é, Niver, né, ela está gritando para mim aqui, não fala a idade, tá bom, não vou falar, ué, né, ela não quer, né, o presente de aniversário para ela, não vou falar a idade dela, ok, então, para a nossa querida Edna Mazaltov, né, muitas felicidades com as bênçãos de Hashem, aleluia, graças a Hashem, que ele me deu essa cara metade, né, para completar o nosso ser aí, né, bendigo, agradeço, louvo a Hashem, né, pela vida da Edna, que estamos aí juntos, né, é, nesse período todo aí, o início do nosso namoro aconteceu em, é, 19 de junho de 1975, olha só, hein, olha o tempo aí, né, e depois em 79 nós casamos, oficialmente, né, e a partir de setembro de, 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 de 1979, é tanta data que a gente dá um nó, né, Gabi, 22 de setembro de 1979, até agora, né, no próximo dia 22, vamos estar completando aí, 42 anos de casados, mais 4 anos de namoro, 46 anos, né, que nós estamos aí, é, compartilhando a nossa vida, né, e louvo a Hashem, exatamente por, por essa dádiva que Deus me deu, né, graças a Hashem, é, pela vida da Edna e que seja renovado, né, nessa data, essa graça sobre a vida dela, e que possamos chegar aos 120 anos juntos, né, é, e sem sombra de dúvidas, mais ainda do que isso, estarmos juntos, né, nos dias de Mashiach, na redenção final, e na vida eterna, junto com Mashiach, junto com todo o povo de Hashem, junto com Deus, né, não tem coisa melhor do que isso daí, né, então, Baru Hashem, pela vida da Edna, a minha cara metade, né, louvando a Hashem por isso daí, um beijinho pra ela, Baru Hashem, agradeço a todos, né, que estão ou farão, uma prece de agradecimento em favor, na Edna, né, a minha cara metade, Baru Hashem por isso, né, então vamos para a nossa leitura, capítulo 30 de Nitzavim, e vamos, né, verso 15 até o verso 20, né, não podemos esquecer também, fizemos menção de alguns países, né, não podemos esquecer de Portugal, né, que lá nós temos a Donária, a Elizabeth, a Donária Carmo, Elizabeth Lomo, e nós temos também a Sibeli, né, que são de Portugal, né, então Baru Hashem por isso daí, né, tem algum outro país, que eu não me lembro aí, que também, de vez em quando, as pessoas estão em conexão aí, né, então nós temos aí Japão, Portugal, Chile, né, que sempre estão aí se conectando conosco, né, em A Tarde com a Torá, Baru Hashem por isso daí, né, então lá no Japão, louvamos a Hashem, né, pelas vidas, né, da Fátima e o Oswaldo Sato, né, que estão ali, aos demais que nós falamos, né, acho que no momento, se eu estiver esquecendo alguém, me desculpe aí, né, mas louvamos ao Eterno, que temos chegado a vários lugares, né, bendito seja o Eterno por isso daí. E também, né, os nossos amados aqui no Brasil, que têm aí compartilhado dia a dia as nossas lives, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Falando em YouTube, né, nós passamos de 900 inscritos, e a partir do momento que nós chegarmos a mil inscritos, né, então aí nós teremos aí as condições de poder fazer as lives mais, mais, eh, presentes também no YouTube, fazendo ao vivo pelo YouTube, né, e o canal também, né, a Tarde com a Torá, a partir de mil inscritos e liberados pelo YouTube, né, tem aí a questão aí de podermos, eh, alcançar outros tantos lugares, mil, para a glória do nosso Deus, ok? Então, Baruch Hashem por isso daí, tá bom? Então, vamos à nossa leitura, eh, capítulo 30, verso 15, até o verso 20, que diz assim, eh, nós temos aí o título do livre-arbítrio, né, que nós temos nesta passagem, agora ela tá doendo bem, né, então diz assim, com os comentários de Hirashi, vê, coloquei diante de ti hoje, de um lado, a vida e o bem, e do outro, a morte e o mal, a vida e a morte, resultam da escolha do bem ou do mal, respectivamente, visto que eu te ordeno hoje, que ames a Deus, teu Deus, antes em seus caminhos e guardes seus mandamentos, decretos e normas, sendo isso, chamado de bem, e se seguires esse rumo, viverás, aumentarás numericamente, e Deus, teu Deus, te abençoará na terra, em que estás entrando, a fim de possuí-la, sendo assim, isso se chama a vida, porém, inversamente, se teu coração se desviar dessa direção, e não escutares, e te desencaminhares, e te prostrares diante de outras deidades, e a servires, então, sendo assim, isso é mal, eu vos declaro hoje, que certamente, perecereis, não perdurareis na terra, para a qual atravessarás, o rio Jordão, a fim de nela entrar e possuir, isso se chama, então, a morte. Anteriormente, invoquei céu e terra, como lembranças, do aviso, que vos dei referente, às consequências, da adoração de ídolos, similarmente, invoco hoje, mais uma vez, o céu e a terra, pois eles, ainda estarão presentes, quando todas estas profecias, se realizarem, enquanto eu não, enquanto eu não estarei, como testemunhas, isto é, lembranças, da advertência, que fiz a vós, a respeito delas, não se esquecendo, que é Moshê, que está falando aqui, ok? Por isso que fala, nessa parte aqui, com os comentários de Hirashi, Enquanto eu não estarei, né? Então, é Moshê, que não estará, nesse momento. Então, invoco o céu e a terra, como testemunhas, também, porque Deus quer que vos compareis a eles. O céu e a terra, não são recompensados, por desempenharem suas funções, e nem seriam punidos, se deixassem de fazer. Não obstante, mantém-se firmemente, leais à sua missão. Os corpos celestes, permanecem constantes, em suas órbitas, e a terra sempre produz qualquer espécie de vegetação que nela se plante. Dado que vos foi prometida a recompensa, e fostes ameaçados de castigo, deveríeis manter-vos muito mais fiéis do que eles, a vossa missão divina. Então, aqui, Erash, ele está chamando a atenção que os céus e a terra, eles poderiam não fazer, não cumprir a sua missão. Não haveria problema algum, porque, para eles, não tem nenhuma recompensa. Agora, para o ser humano, Deus deu recompensas. se fizerdes isto, serás bem-aventurado, abençoado, será próspero, será protegido, e assim sucessivamente. Então, por isso que fala aqui nos comentários, Girash, no sentido de que deverias manter-vos muito mais fiéis do que eles, os céus e a terra. ou seja, nós, seres humanos, sabedores antecipadamente que Deus tem recompensas eternas, então, nós deveríamos, mais do que nunca, mantermos-nos fiéis aos mandamentos divinos. Continuando, coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas sei que nem sempre está claro que o bom comportamento traz bênção e vida, e que o mau comportamento traz maldições e morte. Com efeito, frequentemente, o oposto parece ser verdadeiro, parece ser verdadeiro. Portanto, recordo-te que, como o Senhor do mundo, Deus sabe quais escolhas conduzem a quais fins, e como o Pai que te ama, Ele sempre cuida de teus interesses mais fundamentais e genuínos. Ou seja, Deus, Ele está revelando através da sua palavra realmente aquilo que é bom, aquilo que é abençoado e aquilo que permanece pela eternidade. Então, por isso, Deus sabe quais escolhas conduzem a quais fins e como o Pai que te ama, Ele sempre cuida de teus interesses mais fundamentais e genuínos. Ou seja, Deus, Ele é o nosso Pai e é um Pai fiel. Ele sabe o que faz. Além disso, sabes que, ocasionalmente, é de fato evidente que as escolhas certas levam a resultados favoráveis. Por todas essas razões, confia em Deus incondicionalmente e escolhe o caminho que conduz à vida a fim de que tu e a tua descendência vivais. A saber, amar a Deus, teu Deus, obedecer-lhe e ligar-te a Ele, pois Ele é a tua fonte de vida e a fonte da extensão dos teus dias. E é Ele que te permite habitar na terra que Deus jurou a teus antepassados, a Avraham, Isaac e Iácori, que lhes daria. E aqui nós encerramos a nossa sétima e mais mafitir, a leitura final da nossa paraxá Nitzavim, né, parados, prostrados diante de Hashem, né, ou seja, nós estamos aí realmente determinados a fazer a vontade de Hashem. Ok? para nós podermos encerrar então a nossa paraxá semanal, né, e hoje nós temos a nossa sétima leitura da porção do profeta Shaiyahu que finaliza as sete porções do profeta Shaiyahu antes de Rosh Hashanah, antes do ano novo. Então, a porção do profeta, né, é no capítulo sessenta e um de Isaías a partir do verso dez até o capítulo sessenta e três e o verso nove fechando então esse período de sete porções do profeta Shaiyahu antes de Rosh Hashanah. Então, essa sétima porção diz assim, capítulo sessenta e um a partir do verso dez, Isaías com os comentários de Rosh Hashanah, ok? Isaías profetiza sobre a redenção dirigindo-se ao povo judeu. Eu me alegrarei imensamente por causa do que Deus fez. Minha alma exultará por causa do que meu Deus fez. Pois ele me vestiu com roupas de salvação, envolveu-me em um manto de justiça. Sou como um noivo que veste roupas de glória como um sumo sacerdote e como uma noiva que se enfeita com suas joias, porque assim como a terra produz suas plantas e o jardim faz crescer suas sementes, o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor na presença de todas as nações. Não podemos esquecer que tanto Israel como o povo de Israel, tanto lá na terra de Israel como nos quadrantes do nosso planeta, realmente estão constantemente sempre tendo algum tipo de perseguição e muitas vezes um nível elevado de perigo, certo? Nesse mesmo fato, nós estamos nessa conexão, né? Então, por isso, né, nós estamos aí em especial para nós no Brasil, para agora, o dia 7 de setembro, onde nós estaremos vivenciando Rosh Hashanah 5.782 e ao mesmo tempo, o nosso país estará passando por uma transformação muito grande, que as nossas preces sejam poderosas e que o nosso todo poderoso, o único Deus e o único Salvador, que está acima de tudo e de todos, ouça o nosso clamor e venha realmente dar realmente proteção para o nosso povo e não permitir com que os perversos venham prevalecer, mas que eles caiam por terra, né? Que realmente os laços de morte que eles preparam contra, né, o povo brasileiro, que eles mesmo caiam nos seus próprios laços de morte, ok? Capítulo 62, portanto, por amor a Ticião, não me calarei, e por amor a Jerusalém, não descansarei, até que sua justiça surja como esplendor e a sua salvação queime como uma rocha. Quando isso acontecer, as outras nações verão tua justiça, e todos os seus reis perceberão tua glória. Será chamada por um novo nome, que a boca de Deus pronunciará. Serás uma coroa de glória nas mãos de Deus, ou melhor, no singular, na mão de Deus, que é a destra de Deus, um diadema real na mão de teu Deus. Não se dirá mais de ti, ela foi abandonada, nem te dirá mais de sua terra, ela está desolada, pois, em vez disso, será chamada por Deus, eu há desejo, e tua terra semeada, porque Deus se deseja, e tua terra será semeada, dirigindo-se à terra de Israel. Isaías prossegue, como um jovem recém-casado mantém relações conjugais com sua nova esposa virgem, teus filhos te semearão, assim teu Deus se alegrará contigo, como o noivo se alegra com a noiva. Isaías agora transmite as palavras de Deus dirigidas a Jerusalém, designei anjos como sentinelas sobre tuas muralhas, Jerusalém. O dia todo e a noite toda jamais se calarão, sempre me lembrando de tua destruição, instando-me a te reconstruir. Também os nomeei para escreverem o mérito de teus antepassados em um livro, que sempre ficará aberto diante de mim, de modo que esse mérito não seja esquecido. Isaías dirige-se então a esses anjos, dizendo, vós que lembrais a Deus, Jerusalém e o mérito dos antepassados, não silencieis nem lhes deis descanso até que ele a estabeleça novamente e até que ele torne Jerusalém objeto de louvor em toda a terra. Isaías continua a transmitir as palavras de Deus dirigidas agora ao povo judeu. Deus jurou por sua mão direita e pelo braço de sua força como se segue. Não mais darei teu cereal a teus inimigos e estrangeiros não mais beberão teu vinho pelo qual labutaste, mas os que tiverem colhido teu cereal o comerão e louvarão a Deus e os que tiverem recolhido teu vinho o beberão dos pátios de meu templo sagrado. Portanto, vós que restais na cidade, passai, sim, passai pelos portões da cidade, abri caminho para o povo que retorna, pavimentai, sim, pavimentai a estrada, retirai delas as pedras, erguei um estandarte como sinal para os povos para que tragam meus exilados de volta à sua capital, circulai pelo exílio, encorajando todos a se arrependerem, diz eles que remova o seu coração de pedra, a sua má inclinação de tua trajetória de vida, eis que Deus anuncia a extremidade da terra, dizei ao povo judeu, a filha de Tsiomo, eis que chegou tua salvação, eis que a recompensa de Deus que ele preparou para ti, está com ele, pronta para ser, para te ser dada, sua recompensa por tua ação meritória está diante dele, pronta para te ser dada, as outras nações chamarão os judeus povo santo, os remidos por Deus, será chamada a procurada por Deus, cidade não mais abandonada, capítulo 63, Isaías então descreve Deus antropomorficamente como um guerreiro que volta de uma batalha vingativa contra Edom, os descendentes de Esave, vendo este guerreiro pergunto, quem é este guerreiro que vem de Edom com as roupas manchadas de sangue, quem vem de Botsará, depois de ali matar, Edom, pois Edom confundiu Botsará com a cidade de refúgio de Betzer e tentou fugir para lá, pensando equivocadamente que as cidades de refúgio dessem abrigo aos que, como ele, cometeram assassinato intencionalmente e de matar também seus habitantes nativos, os moabitas, em vingança por terem dado um rei a Edom após a morte de seu primeiro rei. Quem é este que vem tão majestoso em seu traje, singido com a grandeza de sua força? Deus responde, sou eu que falo agora da retidão dos antepassados e dos exilados, eu sou suficientemente poderoso para salvar meu povo. Pergunto, por que tua roupa está vermelha e tuas vestes estão como as dos que pisa na prensa um divinho? Deus responde, pisei uma prensa de vinho, esmaguei meus inimigos sozinho e ninguém dos povos que castiguei pode conter comigo, pisei-os com meu furor e os espesinhei com minha ira. Seu sangue vital salpicou minhas roupas e assim manchei todas as minhas vestes, pois o dia da vingança estava em meu coração e o ano de minha redenção chegou. Olhei e não havia ninguém entre essas nações que ajudasse o povo judeu. Espantei-me porque não havia ninguém entre essas nações que o apoiasse. assim enfurecido meu braço salvou o povo judeu por mim e minha ira contra essas nações perversas que fizeram o povo judeu sofrer muito mais do que merecia me sustentou a minha vingança. Pisei povos com meu furor envolvendo-me em seu sangue e os embriaguei com minha ira e fiz cair à terra seu poder vitorioso. Lembrarei ao povo judeu os atos benevolentes de Deus bem como os atos louváveis de Deus conforme tudo que Deus nos concedeu. Recordar-lhe ei a copiosa bondade que ele concedeu à casa de Israel conforme suas misericórdias e conforme seus muitos atos benevolentes ele disse embora me tenha traído no passado eles ainda são o meu povo filhos que não procederão com falsidade assim ele se tornou teu salvador em toda a tua aflição que ele os fez passar como punição corretiva não os afligiu segundo suas más ações mas na verdade muito menos porque Mijael o anjo defensor de sua presença advogou sua causa e desse modo os salvou da punição completa ele os remiu com seu amor e com sua piedade e os sustentou e os carregou amparando-os ao longo de todos os dias de outrora então aqui nós findamos as sete leituras das porções do profeta Isaías que antecedem Orochachaná o ano novo judaico no caso específico estaremos entrando ao pôr do sol de segunda-feira dia 6 de setembro no ano 5.782 a partir da criação do ser humano ok então a mensagem que nos traz aqui os nossos sábios para o encerramento desta porção semanal eles dizem assim às vezes o dia começa escuro e nublado então o sol surge entre as nuvens aquecendo e iluminando similarmente por vezes sua vida pode parecer difícil porém sempre pode almejar a duradoura felicidade do Olam Rabah o mundo vindouro a vida eterna com Deus aqui neste tempo neste planeta totalmente transformado para habitarmos eternamente com Deus então por isso seja forte seja a luz tome posse dessas promessas divinas plenamente vai começar com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach a redenção final e a sua completude se dará no momento em que Mashiach ele entregar a noiva o povo israelita a Deus e as nações como possessão do todo poderoso que estiveram andando ombro a ombro com o povo por isso preparemos para o ano novo cinco mil setecentos oitenta e dois mas acima de tudo nos preparemos para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a nossa redenção para estes dias e que seja para agora mesmo amém vem amém por isso shalom 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 shabatov e até amanhã onde nós estaremos aí iniciando uma nova semana já preparando-se finalmente para o fim dar do ano cinco mil setecentos oitenta e um e entrarmos no ano cinco mil setecentos e oitenta e dois que seja o ano da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final amém vê amém até amanhã shalom shalom